Nas últimas 24 horas, o nível do sistema Cantareira subiu graças às frequentes chuvas na região dos reservatórios. Apesar de ainda operar no volume morto, a diferença para chegar ao nível mínimo do volume útil agora é de menos de 5%. E nos próximos 15 dias, a previsão é de mais chuvas sobre o sistema Cantareira, assim como aqui na capital. Vamos agora aos detalhes da previsão do tempo com Luciana Magalhães. O verão só começa oficialmente na semana que vem, mas o tempo já se comporta como se estivesse no período mais quente e chuvoso do ano. A previsão para amanhã é de sol, calor e alta umidade, que formam nuvens ao longo do dia e provocam chuva isolada em vários pontos, principalmente à tarde com risco de temporais. Esse quadro se aplica a praticamente todo o país, mas com maiores volumes de chuva entre o Acre, Amazonas e Rondônia e também na costa norte do país. Pode chover a qualquer hora do dia na fronteira do Rio Grande do Sul, mas neste caso por causa da chegada de uma frente fria. A chuva só não deve dar as caras nas áreas em amarelo do mapa, onde o dia fica seco e quente, como no Distrito Federal, onde a máxima ficará em 33 graus. Em Porto Alegre, máxima também de 33 e em Salvador, máxima de 31 graus. Já em São Paulo, o sol não aparece forte, pois as nuvens variam bastante, mas nem por isso deixa de esquentar e o ar fica bem abafado em todas as áreas. Com isso, são esperadas pancadas de chuva típicas de verão em todo o estado. Amanhã, tanto em Franca como em Barretos, a máxima fica em 31 graus. E o litoral norte é a única região do estado onde a chuva já aparece pela manhã, com máxima de 30 graus em Caraguatatuba. Até sábado, o tempo não muda na capital paulista. Nebulosidade variável, com ar abafado e possibilidade de pancadas rápidas e fortes de chuva, principalmente à tarde e à noite. Máximas de 29 graus amanhã, 33 na sexta e 31 graus no sábado. Tchau. Tchau.